Bom, nessa edição para o setor de artes cênicas, a grande novidade é que a manutenção de grupos e companhias agora é para três anos ao invés de dois anos. Por quê? Porque a gente acha que três anos é um tempo melhor para as companhias se estruturarem melhor, etc. Para poderem, depois de acabado o patrocínio, elas continuarem andando sozinhas, sem essa ajuda da Petrobras. Então, ela comprova com portfólio, com material de imprensa, material gráfico das peças. A gente pede um currículo, um currículo das peças, tal ano, qual ano que foi montado, etc. E a comissão de análise também conhece muito bem as companhias e sabe quando elas têm cinco anos ou não. Essa edição tem uma novidade na dança que é o seguinte. Até as edições anteriores, a dança era só dança contemporânea. Nosso regulamento só previa para a dança contemporânea. Essa edição nós resolvemos abrir o leque para todos os tipos de dança. Folclórica, dança clássica, hip-hop, dança de salão. A gente não quer focar só num tipo de dança. Bom, galera do teatro e da dança, o regulamento esse ano está super simples, são duas páginas no máximo, nós tiramos aquele monte de coisa, tem muito menos exigência. Então, por favor, façam, leiam atentamente e façam exatamente como está pedido. É isso. E boa sorte.